Rádio Curitibana.com Estamos aqui no estandar da Guarda Municipal na rua da Cidadania do bairro Pinheirinho onde acontece a feira de emprego e qualificação da região sul de Curitiba e o guarda-mirim Jean vai fazer uma apresentação de alguns trabalhos realizados pela Guarda Municipal Aqui são os nossos bonecos de primeiro socorro Essa aqui é a Aninha Esse aqui é o Bob Bob? É Aqui ó São as motos da Guarda-mirim Estou no reta, reta, reta Retrasabes Tudo aqui é da Guarda É da Guarda Aqui ó Aqui são as nossas motos Com as guardas aqui em cima Aqui tem bombeiros, tem tudo Aqui, aqui embaixo Aqui em toda foto E Tem aqui as fotos dele Um cão de polícia Um canhão Até nas motos que eu mostrei pra vocês Então, aqui em todo lugar que a gente tá Aqui ó Aqui ó Aqui tem uma foto que eles mostraram pra eles tiraram aqui e colocaram aqui ó pra gente mostrar pra vocês É foto de câmeras? Aham Aham Aham, legal Aqui tem mais Aqui ó Aqui ó Aqui ó Nossa mascote Essa aí é a mascote? É, nossa mascote Nossa mascote Nossa mascote Guarda Municipal Rita Guarda Municipal Rita Guarda Municipal Rita Rádio Curitibana Rádio Curitibana Em todo lugar com você